O que é a pintura holandesa do século XVII? Olá, muito bem. Quero mostrar-lhes hoje uma pintura holandesa do século XVII. O tema, genericamente, é uma conversação, ou seja, um grupo de alegres convivores que, numa mesa, bebem, conversam e passam um bom momento. Foi pintada por Peter Duke, que é um pintor de Rotterdam, que nasce em 1654, que mora em 1682 e é um dos grandes pintores holandeses do século XVII. E, de alguma forma, esta pintura é uma pintura típica holandesa. Típica pelo tema, típica pela técnica, também deste modo pelo formato. Este género de temas profanos e de formato relativamente pequeno estavam intimamente ligados a um coleccionismo privado, a um gosto pela pintura para ornamentar interiores domésticos, que estava muito bem realizado e generalizado na sociedade holandesa do século XVII, que era, de alguma forma, uma sociedade, talvez a primeira sociedade laica da Europa. Diziam que é que Deus criou o mundo, os holandeses da Holanda, e, de facto, a própria formação do Estado holandês possibilitou, pela primeira vez, um momento de liberdade religiosa, de alguma liberdade política. Era uma sociedade, essencialmente, de comerciantes, que vivia do grande comércio com as Índias, que não tinha uma grande produção de pintura religiosa para as igrejas, dentro da moral protestante que era maioritária no país, e que, por isso, desenvolveu uma pintura em que os próprios valores dessa nova sociedade holandesa se tornavam o objeto dessa mesma pintura. A paisagem, as naturezas mortas, a criança, por exemplo, não esqueçamos que a Holanda, no século XVII, tinha já um programa de educação e até de assistência social, como não havia em outros países, e o modo de viver holandês torna-se um tema predilecto da pintura. O que vemos aqui é um interior de uma bela casa burguesa, com as paredes forradas por coros gravados, com um novo tipo de decoração, e que eles chamam quadro, uma decoração de formas olagênicas, e a pintura é, sobretudo, um exercício de representação material, de representação de alunos sobre os objetos, com uma composição extremamente xilitalizada, que fez o essencial da arte de Peter Druck, esta composição de retângulos que se vão compondo, e onde a luz vai penetrando, vindo destas janelas do rato direto. Não falta mesmo nesta evocação da grandeza da sociedade holandesa, a representação de um quadro dentro do quadro, em que se vê o rapto de Carineiros, uma pintura de Rambra, que hoje se encontra na Biblioteca de Teresa. em que se vê o rapto de Carineiros, 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 Obrigado.